Fala, galera do Thomas Resolve. E aí, beleza? Estamos agora com mais de mil inscritos no canal. Show de bola, reconhecimento total do bom trabalho que a gente está fazendo, graças a Deus. E vamos continuar. E agora, vamos pegar aqui um assunto que nos três últimos anos vem caindo direto no Enem, que é a tal da isomeria geométrica, que pode ser cis, trans, e pode ser ez, certo? Bom, primeiro a gente vai lembrar aqui qual é a condição para que tenha isomeria geométrica, um composto. Ela pode ocorrer em cadeia aberta ou em cadeia fechada. Em cadeia aberta, a condição é que tenha dois carbonos ligados por uma dupla, certo? E seus ligantes, seus ligantes, eles devem ser diferentes entre si, tá certo? Seus ligantes de cada carbono, olha aqui, x, y, diferentes entre si. X, x, y, diferentes entre si. Traduzindo isso, por exemplo, vamos aplicar bem aqui já na nossa questão. Repara aqui, você tem aqui bromo, bromo, opa, são iguais, não pode. Você tem hidrogênio, hidrogênio, opa, são iguais, não pode. Tem que ser diferentes entre si. Olha aqui, ó. Aqui você tem cloro e hidrogênio. Opa, diferentes entre si. Cloro e hidrogênio, diferentes entre si. Aqui tá bacana, tá vendo? Cloro e hidrogênio, diferentes entre si. Hidroxila e bromo, diferentes entre si, beleza? Então, o composto 2 e o composto 3 estão obedecendo esta condição aqui, tá beleza? Por isso que a resposta vai ser a letra E de EU VOU PASSAR, tá legal? E aí, nas próximas questões, a gente vai falando um pouquinho mais dos isômeros, cistrans e EZ. Essa primeira questão foi só pra gente saber como vamos reconhecer a isomeria geométrica, a estereosomeria. Valeu?